As vésperas do segundo turno das eleições, nossa equipe conversou com os candidatos ao governo do Estado. Hoje a entrevista é com o candidato João Dória, do PSDB. Olá para você que acompanha o SBT Interior. Obrigado pela sua companhia sempre aqui com a gente. A gente começa a entrevista com o candidato ao governo de São Paulo, João Dória, do PSDB. O candidato, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Seja bem-vindo. Rubens, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar falando com os telespectadores do SBT. Bom, então a gente começa essa entrevista. Candidato, primeira pergunta. A estratégia da sua campanha no primeiro turno foi atacar tanto o Márcio França quanto o Paulo Skaff. E agora no segundo turno, os dois se aliaram estão unidos, segundo as últimas pesquisas. Esse apoio dos dois trouxe um coeficiente de votos para o Márcio França muito grande, inclusive ali de acordo com as pesquisas. Muito próximo do seu coeficiente, inclusive. Como é que você faz um balanço desse segundo turno e a expectativa para conseguir se eleger? Rubens, mais uma vez, muito obrigado. Vou fazer apenas uma pequena correção. Eu não fiz ataques, eu fiz propostas. O atacado fui eu. Aliás, tenho sido duramente atacado por fake news, vídeos, mensagens, informações, falsidades. Impressionante a capacidade da esquerda de produzir informações falsas. Aliás, na próxima eleição, daqui a dois anos, temos que ter controle sobre fake news. Não é possível você ofender família, pessoas, história, trajetória, trocar rostos, enfim, veicular mentiras, trazer vídeos da Índia. É um negócio horroroso. Nunca vi uma eleição tão suja quanto essa. Lamento que o Márcio França concorde e aceite esse tipo de comportamento. Não é o adequado. Eu quero fazer propostas. Propostas para a saúde, para a educação, para a habitação, para o transporte e segurança pública. Trazer propostas para o agronegócio, propostas aqui para o Pontal, para essa região de Presidente Prudente, para trazer empregos e renda. E é nesse sentido que eu estou aqui visitando vocês hoje para debater um pouquinho e trocar informações. E também na área de segurança pública. Os três maiores problemas, Rubens, em São Paulo, de acordo com a população, não é uma avaliação minha, mas sim da população, são respectivamente saúde, segurança pública e geração de emprego. Esses são os três temas que a população elegeu com os problemas maiores do Estado de São Paulo. Nós temos soluções para os três temas, se você quiser, ao longo da entrevista, podemos falar. Agora, o PSDB se disse neutro, né? Nesse segundo turno do Cano e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já tinha dito, aí descartou a possibilidade de voto em Bolsonaro. Já o senhor fez o contrário, formalizou apoio ao Bolsonaro. Sua postura tem mostrado que o Dória, ele difere um pouco das vontades, às vezes, do partido, né? Essa é a sua estratégia, descolar a sua imagem do PSDB? É, colocaram a minha autenticidade, Rubens. Eu nunca fui esquerda, sempre combati a esquerda. Aliás, eu sou o anti-PT, notadamente, até fui capa das revistas, principais revistas aqui brasileiras, semanais, como o anti-PT. Então, como é que pode alguém que é anti-PT imaginar votar no Fernando Haddad? Eu tenho a menor possibilidade. Ou admitir que Márcio Freça, que é socialista, esquerdista, que tem o apoio do PT, o apoio do MST, um movimento criminoso que invade terras, incendeia, rouba, mata gado, prejudica o produtor rural. Ele é de esquerda. Eu estou em outro campo. Então, o meu campo é o campo do Jair Bolsonaro. Nessa circunstância, ele é contra o PT. Eu estou ao lado dele. E eu tenho certeza de que ele também terá serenidade e equilíbrio para ser um bom presidente da República. E nós, aqui em São Paulo, vamos ajudá-lo a dar governabilidade ao Brasil. Depois das eleições, nós fomos de paz e equilíbrio. Pelo menos da minha parte, é assim que nós vamos conduzir. É evidente que tenho que pedir a Deus que me permita vencer as eleições neste domingo e pedir a você que vote 45 neste domingo. Mas meu campo é outro, Rubens. Eu não quero as esquerdas. Façam oposição no Congresso, no Senado, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, mas não venham administrar. Porque as esquerdas não sabem administrar. Onde vão, fazem erros, equívocos, assaltos, má gestão, recessão, desemprego, roubo, uma conversação de dinheiro público. É um horror. Você já conhece o que aconteceu no governo Lula e no governo Dilma. Já sabe o que esses petistas, esses esquerdistas, são capazes de fazer. É só olhar aqui a quantidade de fake news que produzem a meu respeito, da minha família, todos os dias, Rubens. É um enfrentamento desleal de notícias mentirosas. Disseram agora que eu vou nomear o Ricardo Trípoli, secretário da Agricultura. Eu não estou pensando nem em secretariado. Nós temos que vencer a eleição primeiro. Tem que ter humildade. Primeiro vencer para depois estabelecer quem poderá ser secretário. Não há a menor hipótese de escolher o Trípoli que não tem nenhuma vinculação com o mundo do agronegócio. Quero deixar claro, inclusive, que toda a coordenação do nosso programa de agro, Rubens, foi feita por dois especialistas. Mônica Bergamasco, que é produtora rural, foi secretária da Agricultura aqui em São Paulo. E Roberto Rodrigues, que foi secretário de Agricultura e foi ministro da Agricultura. Um homem de fama internacional. São os dois coordenadores do nosso programa de agro. E foram inventar fake news que eu vou colocar um ambientalista para cuidar do agro. Não faz o menor sentido. Ambientalista é ambientalista. Agro é agro. Nós vamos prestigiar o agronegócio com políticas públicas claras, valorizando o micro e pequeno produtor com o cooperativismo. Valorizando o médio e grande produtor com financiamento através do BNDES Paulista, que é Desenvolve São Paulo. Crédito fácil, rápido, juro barato. Vamos melhorar as estradas vicinais, inclusive nessa região. Vamos aproveitar o final das concessões das rodovias, das concessionárias que estão aqui nessa região. Na renovação, elas deverão arrumar, reassaltar, tapar os buracos, sinalizar e colocar monitoramento de câmeras. Nas estradas e, obviamente, nas vicinais. E vamos apoiar, evidentemente, que os institutos de pesquisa de São Paulo, agronômico e outros, forneçam pesquisas para o produtor melhorar a qualidade da produção e, com isso, a sua rentabilidade. E desonerar gradualmente, tirar impostos. Eu sou contra novos impostos e novas taxas. O oposto do Márcio França, que, aliás, já ficou conhecido lá em São Paulo, com o Márcio Taxa, que é taxar até quem tem propriedade lindeira a novas rodovias e ao metrô. Eu não entendo assim. Nós temos que diminuir impostos. E o agro é o grande motor da economia de São Paulo. Nós, aqui de São Paulo, produzimos quase 30% de tudo que o agro produz no Brasil. Sobretudo no etanol, no açúcar, na cana de açúcar, no etanol, na laranja, hortaliças e outras frutas. E também, no campo leiteiro, proteína animal, o frango, o boi e o porco. Então, o agro terá prioridade no nosso governo. Agora, não é política. Não é gestão política. É gestão profissional. É assim que eu aprendi a fazer no setor privado. É assim que nós faremos no governo. Os melhores técnicos, os mais capacitados, nenhuma influência política, nenhum toma lá da cá. Não é esse o nosso jeito de governar. Desculpa dizer isso mais uma vez. Quem gosta de fazer isso é o Márcio França, porque está fazendo agora. Nesse curto período, como governador, fez um troca, troca, colocando gente incapacitada em áreas de governo. Contrariando, inclusive, a boa política que fez Geraldo Alckmin. Candidato, enquanto prefeito da capital, o senhor apostou no programa Corujão da Saúde para diminuir as filas de esperas para os exames. Como adaptar, você diz trazer, expandir esse programa para todo o estado de São Paulo. Como trazer esse programa para cidades do interior? Que a gente sabe, tem pouquíssimos recursos, tanto na área pública quanto na privada. Boa pergunta, Rubens. Corujão é um projeto criativo, inovador. Ele não custa caro. Aliás, ele foi feito com recursos do SUS, tabela SUS. Nós conveniamos 44 hospitais, Rubens, privados, incluindo Einstein, Ciro Libanês, Beneficência Portuguesa, para fazerem os exames, tomografias, ultrassonografias, radiografias. Esses são os exames de imagem. Depois das 19 horas. Por quê? As salas de exames estavam vazias, completamente vazias. Caso apenas uma ou outra emergência. Ora, as salas estavam lá, os equipamentos estavam lá, estavam pagos, os técnicos, o ar-condicionado, luz. Eu convenci os hospitais, melhor vocês terem tabela SUS do que não terem nada. E funcionou bem. Fizemos 476 mil exames em 83 dias, com 44 hospitais privados. Inteligência, modelo de gestão, criatividade. Vamos trazer isso agora para o interior, o litoral e a região metropolitana de São Paulo. Com os hospitais privados. Onde houver fila, corujão da saúde para os exames. Depois fizemos em São Paulo também, com muito sucesso, Rubens, o corujão da cirurgia. Mesmo princípio. Sabe quando fomos fazer as cirurgias? À noite. Por quê? As salas de cirurgia, completamente vazias. Ninguém faz cirurgia à noite. Ora, mas um cidadão humilde, simples, desempregado ou de baixa renda, para ele, tanto faz o horário que ele vai operar. O que ele precisa é fazer a cirurgia. Então, os centros cirúrgicos vazios passaram a ser ocupados. Oferecemos um bônus para o médico cirurgião, para o assistente do cirurgião. Cada cirurgião tem a sua especialidade, obviamente. E para o anestesista. O resto estava lá. Os enfermeiros, a estrutura, equipamentos, sala, luz, tudo. E os insumos também. Resultado. 42 mil cirurgias feitas em 10 meses. Baixamos drasticamente a fila de cirurgia. Soluções criativas para a saúde. Remédio rápido também. O programa foi um sucesso em São Paulo. Não faltou mais medicamento nas UBS, nas farmácias públicas. Os medicamentos de uso contínuo. Vamos trazer o remédio rápido também para o interior. O aplicativo. Você, com o aplicativo, não precisa ir mais no posto de saúde para programar a sua volta. Você perde um dia de trabalho. Com o aplicativo, no celular que você está usando. Você digita. Vem a indicação. Qual é o posto de saúde mais próximo de onde você mora, onde você trabalha, você faz a sua opção. Então, você diz qual é o seu problema e a indicação do especialista que você precisa. E ali vem a indicação do dia, o horário e quem vai atender você. Tecnologia a favor da saúde e para o bem das pessoas. É assim que nós vamos fazer. Eu adoro tecnologia. Acho que a tecnologia ajuda a melhorar a vida das pessoas. Candidato, oeste e noroeste paulistas são as regiões que são porta de entrada para o tráfico de drogas e também de armas. Infelizmente. Para o estado de São Paulo, enfim, para outros estados. Como integrar as polícias com outros estados também, Mato Grosso do Sul, por exemplo, para evitar que essas drogas aí, elas passem pelas fronteiras e também pela divisa, para uma integração com a polícia federal também. Como fazer isso? É possível isso? Primeiro exigindo que a polícia federal, de fato, faça vigilância nas fronteiras. As fronteiras molhadas, que são as marítimas e as fluviais, e as fronteiras secas e as aéreas. Não é possível. Entra tudo no Brasil. Lamento dizer. Hoje é uma verdade. Estou acusando a polícia federal. Mas entra tudo. Entra droga, entra arma, entra automóvel, entra elefante, entra tudo. O que você quiser aqui, entra no Brasil. Não pode. Nós temos que usar mecanismos de controle, mecanismos de satélite para evitar essa farra. Entra tudo no Brasil. O Brasil não produz drogas e se tornou o maior exportador de drogas da América Latina. Nos últimos sete anos, o maior exportador de drogas para a Europa, para a África, para os Estados Unidos, vem do Brasil. Isso é lamentável, é vexatório isso para o Brasil. Agora, com a eleição de Bolsonaro, eu apoio Jair Bolsonaro, eu tenho certeza de que o Exército Brasileiro e a Polícia Federal terão controle sobre as fronteiras. Sejam marítimas, sejam as fronteiras fluviais, sejam as fronteiras terrestres e aéreas, para impedir a entrada de armamentos e de drogas. Adidato, agora você tem um minuto para as suas considerações finais. Rubens, agradecer mais uma vez a você, ao SBT, dizer que na área de segurança pública seremos duríssimos. Polícia na rua e bandidos na cadeia. Vou defender a sua família, vou defender a sua propriedade. E serei duro, sim, entre a sua vida, a vida de um policial e de um bandido, eu fico com a sua e do policial. Bandido, se necessário, vai para o cemitério. Queremos um Estado seguro e você, seus filhos, seus familiares, podendo andar nas ruas e ter a polícia presente 24 horas por dia. Peço também que você tenha esperança, esperança no Brasil e em São Paulo. E esperança é, no próximo domingo, vote João Dória 45 para governador e vote Jair Bolsonaro presidente. Este é o voto verde e amarelo. Aqui não tem bandeira vermelha, só tem bandeira brasileira. Acelera. Candidato, obrigado pela sua participação e entrevista aqui no SBT Interior. Obrigado. Olha, ainda ganhamos uns segundinhos aqui. Dá para dizer para você mais o seguinte, convença, tem lá 37 segundos. Por favor. Obrigado, Rubens. Mas convença também os seus parentes, familiares, amigos, vizinhos a votar neste domingo e a votar pelo Brasil e por São Paulo. Volto a repetir. Se você não gosta da esquerda, do PT, dos socialistas, esquerdistas, os que já fizeram mal ao Brasil, vote João Dória 45 para governador. E vote com toda tranquilidade Jair Bolsonaro 17 para presidente. Este é o voto da razão. Este é o voto do coração. Até logo. Bom fim de semana. Boa votação no domingo. Acelera. Isso aí, então. Agora sim, terminando. Enfim, obrigado pela sua participação. Rubens, obrigado a você. Bom fim de semana, pessoal. Domingo, 45. Tá certo. Boa sorte no domingo. Obrigado para você também que acompanha a gente aqui pelo SBT Interior. A gente fica por aqui. Até mais. E aí E aí Obrigado.